A gente precisa ir ali no Walmart, gente. Então, mas ainda não começou nada não. Só tá ventando um pouco. Chovendo. 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 Tá pegando tudo? Ou é melhor eu mandar mais? Aqui ó, pega aqui onde você tá. Pega aqui, e embaixo, a comida, a comida pega, pega embaixo, se você está abaixo você olha para lá, olha para lá, olha para cá, olha para o lixo, se quiser olhar para o lixo, se quiser olhar para a caçinha. Está olhando para o lixo? Gente, eu estou testando a GoPro, estou testando a GoPro, gente, porque fica mais fácil assim, para eu fazer uns vlogs para vocês, olha só como está, nossa, meu cabelo, gente, eu acabei de ir no supermercado, porque estamos nos preparando para o furacão Isaías. Fraquinho, o Michel falou que ele é fraco, mas, aqui eles fazem alarmes por qualquer coisa, assim, porque se acontecer alguma coisa pior, pelo menos eles avisaram, então, deixa eu arrumar o meu cabelo, então, gente, aí eu vou, a gente comprou umas coisas aqui, porque a gente não sabe se vai ficar sem luz, alguma coisa desse tipo, aqui tem água, olha, Aí, gente, ó, aqui tem água, como se não fosse pouco, né, gente, ó, tem mais água, Aqui tem uma sacola, aqui tem uma sacola, que eu vou tirar, não precisa dessa sacola, aí, gente, vou guardar essas coisas aqui que a gente comprou, Eu vou colocar aqui em cima, na verdade, na verdade, eu tive que dar uma arrumada aqui, ó, nossa, está cheio de farelinho, Achei de farelinho aqui, ó, achei que dá uma organizada aqui, né, E aqui, salada, tem uma armada aqui, Essas aqui são as coisas de tempero que a gente usa muito, deixa aqui embaixo, Isso aqui é, nossa, tem dois bicarbonato abertos, A gente usa muito bicarbonato para limpeza, Deixa aqui, trigo aqui, Isso ali em cima, gente, ó, é tudo sopa, molho, Enlaçado, macarrão, Tem molho, Tem espaguete, feijão, Esse daqui eu vou colocar na geladeira, Que é o hambúrguer, Esse hambúrguer aqui é muito gostoso, Vou deixar aqui, Tem certeza que está gravando no chão, Aqui, gente, feijão, Aqui tem o outro soco de macarrão, Aqui, Aqui tem o macarrão, Vou deixar aqui, Carinha, O ruim é que aqui não tem uma dispensa grande, sabe, Tinha que ter uma dispensa, ó, É colocar, Vamos jogar fora esse sangue aqui, ó, Olha aí, Eu comprei uns miojo, Porque vai saber, Né, gente, Se a gente precisar, Vou colocar ele aqui em cima, Gente, Isso daqui, ó, É coisa orgânica, ó, Da, Às vezes você quer comer uma besteira doce, Então a gente comprou essas coisas assim, Que é um pouco melhor, Né, Ó, É, Barrinha de proteína, Essas coisas, É, Aí, Aí, Aqui tem esse óleo aqui, ó, Muito gostoso, Para usar para, Salada, Ou para colocar na, Frigideira, Eu comprei um chá para mim, ó, De gengibre, Que é muito bom, Diurético, né, Aqui, Deixa eu ver aqui, Mais macarrão, Aqui tem uns biscoitos, E essas coisas aqui, O que é isso? Ó, Ó, tá, Esse daqui também é macarrão, Aqui, Salsadinho, Aí, gente, ó, Tá assim, tá vendo? Pouco espaço, Mas também a gente não compra muita, muita coisa, Por quê? Porque acaba às vezes deixando e não comendo, entendeu? Então é ruim comprar muita, muita coisa. Aí, Aqui, Eu vou pegar isso daqui, ó, Que tá acabando, Tem pouca coisa aqui, ó, De jogar fora. Pouco coisa aberta, Tem isso daqui, ó, Nem sei o que é isso. Aí, Nessas coisas que a gente comprou hoje, Deixa eu ver, Tem aqui. Foi... Comprou um banana também, Meu marido já guardou ali, ó. Nós gastamos, gente, 93 dólares Aqui, Com essas compras, 93 dólares. Vocês vê que as coisas, tudo barato, ó. A única coisa que foi mais caro foi isso aqui de 12, Mas tudo, ó, 2, 3, 2, 1, 98 centavos, Tudo baratinho. Aí, Esse daqui eu comprei, ó, Iogurte light pra me tomar. Tem que ficar na geladeira, Tirar da caixa. Ai, Gente do céu, Olha como que tá essa geladeira, ó. Deixa eu botar esse leite aqui pra baixo. Isso aqui eu vou jogar fora. Esse leite aqui, novo, boto pra trás. Esse leite aqui tá acabando. Essa comida aqui que tá na panela, gente, Eu não guardo na panela, mas é que Sobrou comida ontem, É preguiça de guardar. Meu marido colocou assim na panela mesmo. Vou tirar. Aí eu vou pegar esse suco. E vou guardar. Olha na geladeira. Vou usar esse clorozes aqui, ó. Que não tem problema usar. Só pra passar assim por fora. Que as vezes essa pessoa pega, né. Esse clorozes aqui, gente, é maravilhoso. Ele serve pra tudo. Virose de bactéria, tá? Pra tudo. Aí eu vou botar o suco ali. Não tô a fim de limpar com a geladeira hoje não. Eu vou botar o suco. Eu vou botar um papel. Pra secar. Daqui é a salsicha. Doce é que tem alho aqui, ó. Olha, tem alho estragando aqui, olha. Acredito, ó. Comprei esse alho orgânico aqui. Estragou, gente. Olha, meu bolô. Que dó, não gosto de jogar com as coisas fora. Manteiga. Tem dois óleos, ó. Dois. Dois óleos aqui prontos. Esse leite moço aqui eu vou tirar. Tá bom, né? Vou deixar abrir o leite moço. Isso aqui é molho pra comer com vegetais. Aqui embaixo tem os óleos que eu vou deixar aqui. Vou jogar fora. Isso daqui. O macarrão que sobrou, joga fora. Não adianta guardar comida quando sobra do outro dia. Do dia. Se fez comida aqui em casa e sobrou, não adianta guardar. Porque ninguém come depois. Já falei pro meu marido fazer pouca comida. Não fica fazendo muita comida. Tinha um suco ainda aqui atrás, ó. Tem que tomar ele lá. Aqui tem pístole. Aqui tem... Esse negócio aqui é tão gostoso. É... É... Geleia. Ó, gente. Isso aqui é tudo creme, molho, pra comer com as coisas. É bem gostoso. Aqui tem uma ricota fechada, gente. Olha isso. Essa tá fechada. Essa tá aberta. Não, essa tá fechada. Essa tá aberta. Tem que deixar assim, ó. Pra não comer... Pra comer a... Já tá aberta. Aqui tem outra ricota. Gente, Biceira. Tem outra ricota aqui. Tá vendo? Porque não pode ficar comprando muita coisa. A coisa acaba estragando. Ó, esses dips aqui nós compramos, ó. Comemos uma vez, um. E tem dois além daqui. Deixar aqui. A maquiante, tá bom. Deixar aqui em cima. Deixar aqui em cima. Esse aqui é um cabeleinho, gente. Deixar aqui. ixar aqui. O枝... Tr tills cone. E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meu marido está fazendo um lanchinho para nós comer. Vamos lá. 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 Então gente, o furacão se desfez, não teve furacão, teve um pouquinho de chuva com vento, graças a Deus, não aconteceu nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, se vocês querem mais vídeos sobre o que eu faço em casa, rotina, vocês deixam aí embaixo nos comentários, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo!